Olá, pessoal! Aqui é o professor Lucas e hoje para vocês mais uma aula, mais uma resolução de questão do Enem no SHP Resolve, beleza? No caso aqui, língua estrangeira, inglês. Let's go, let's start. Galera, nós temos aqui um texto, ok? Mas nós não iremos fazer a leitura do texto ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado e nas alternativas, beleza? Segundo informações vinculadas pelo NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido, abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos, recrutará jovens jogadores de Xbox como ciberespiões das agências de inteligência, implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos e anunciará os nomes dos jovens a serem contratados. Ok, pessoal? Então, percebam que tem uma palavra que acabou se repetindo aqui, que é a palavra jovens, ok? Então, a gente já pode entender que o texto vai falar algo relacionado a isso, ok? Agora sim, let's go to the text. Vamos lá para o texto. In the 50 years since the first James Bond movie, creating a last impression of British secret agents, a completely different character is about to emerge. Britain's intelligent agents are to recruit the next generation of cyber-suppies by harcening the talents of Xbox generation. In an expansion of a pilot program, foreign secretary William Haag announced firstly that a 118 years old will be given the chance to train for a career in British secret service. Vamos parar aqui um pouquinho, galera. Olha, ele já avisou aqui no texto que o secretário de Relações Internacionais, o William Haag, ele anunciou na quinta-feira que 100 jovens de 18 anos terão a chance de treinar para uma carreira para serviços secretos no Reino Unido, ok? Vamos continuar. Então, pessoal, nessa parte aqui, ele fala que essa nova medida, ela vai contra o que havia no passado. No passado, eles pegavam pessoas que já eram um pouco mais velhas, estavam na faculdade. E agora não, são pessoas que estão deixando as escolas. Young people are the key to our country's future success, just as they were during the war, Haag said. Today we are not at war, but I see evidence every day of a deliberated organized attacks against intellectual property and government networks in the United Kingdom. Galera, então aqui, young people são o que? Os jovens, né? Are the key, key é a chave, ok? Então, os jovens são as chaves para the country's future success, então para o sucesso do futuro do país, ok? Just as they were every day, oh, just they were during the war, assim como eles eram durante a guerra. Porém, ele já deixa claro, oh, today we are not at war, eles não estão em guerra hoje, but I see evidence every day of deliberated organized attacks against intellectual property and government networks in the United Kingdom. Então, são ataques virtuais, ok, pessoal? Basicamente, até aqui a gente já tem a resposta, ok? Por que eu estou falando isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas, ok? A letra A eu falo, enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Galera, ele deixa bem claro, oh, we are not at war, eles não estão em guerra, então não tem guerra nenhuma para ser enfrentada. Letra A, não pode. Na letra B, abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Gente, ele não fala que vai abandonar os universitários, eles vão dar chance para pessoas mais jovens, ok? Ó, quando ele fala, ó, to recruit school lavers, então eles vão recrutar pessoas que acabaram de sair da escola, mas eles não falam em nenhum momento que vai deixar de contratar os universitários. Então, a letra B também não. Na letra C nós temos, recrutará jovens jogadores de Xbox como cyberespiões de agências de inteligência. Gente, quando ele fala do Xbox Generation, é a geração Xbox, que é como são chamados os jovens, ok? Então, não tem nada a ver com contratar, recrutar esses jovens do Xbox, ok? É apenas um nome que é dado, como, por exemplo, a geração X, geração Y, né? Ou então, até mesmo, como a gente hoje em dia, a geração Z, ok? Então, aqui é apenas a geração Xbox, como os jovens são chamados. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Essa seria a resposta correta, ok? Eles vão implantar uma esquema para capacitar esses adolescentes, ó. Eles vão recrutar, né, jovens que saíram da escola, ok? Quantos jovens serão recrutados? 100, ok? E a letra A anunciará o nome dos jovens a serem contratados. Gente, o texto não cita o nome de ninguém, ok? Por isso, também não pode ser a letra E. Beleza, galera? Vocês perceberam que a gente nem precisou fazer a leitura completa do texto, ok? Porque a resposta já estava aqui, ó, no primeiro parágrafo. Então, por isso que é importante você fazer a leitura e você poder também sublinhar as ideias que vão fazendo parte dessas alternativas, ok? Facilita demais quando vocês forem fazer alguma questão, no caso de interpretação de texto, seja inglês, espanhol ou português. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma aula aqui do XPS Resolve. See you guys next class.